Na última quarta, eles foram à Argentina a trabalho. Nós virou passeio e com direito a hat-trick de Pedro. Agora, o Maraca vai ficar pequeno pra ver o gigante rubro-negro dar o último passo rumo à final da Libertadores. É dia de fazer história, nação. Flamengo e Vélez, 9h15 da noite, ao vivo. Assista a Libertadores no Star Plus. Este jogo é um oferecimento de... Divirta-se de mil maneiras. Escolha Bodog e faça seu jogo. Ford Ranger. Supere desafios ao lado de quem você confia. Amistel. Patrocinador oficial da Comebol Libertadores. Motorola Edge 30. Use ter o smartphone 5G mais fino do mundo. Betfair.net. Todo resultado é possível. Chegou Emu Tônica. Por essa, a Azia não esperava. Claro, tá na Claro, tá na Copa. E aí... E aí... E aí...